Saudações a todos que nos assistem, estamos aqui colaborando com o evento do FriSolDF 2020 em sua 16ª edição e agradeço aos coordenadores, a todos os coordenadores na verdade, as pessoas do Eustac e do Enderson por essa oportunidade, muito obrigado que eu possa contribuir de alguma forma e faço um agradecimento especial para o Cláudio do Zero, que passou alguns dias acordado na luta, colocando isso aí para funcionar para todos nós. A nossa contribuição vai ser de mostrar na prática, de forma bastante objetiva e sucinta, o uso de uma ferramenta extraordinária, que nos permite nos alimentar de informações diversas conforme o nosso próprio interesse. Essa ferramenta é um programa chamado agregador de notícias, como pode perceber, esse simbolozinho aí da radiação do pontinho com raios, com radiaçãozinha, é o símbolo de agregação de feeds, de RSS, que a gente vai aprender agora. Vamos aprender um pouco aí no uso dessa fabulosa ferramenta. Eu sou João Kizan, o senhor da busca, sou palestrante desde 2005 aqui no Distrito Federal, especialista em ferramentas de busca e ferramentas web de produtividade, e atualmente eu sou servidor público e contribuo com a balaio da criação na produção de conteúdo digital com artigos e podcasts. E o que é então? Na computação, o que é esse agregador? Na computação, o agregador de notícias também é denominado agregador de feeds, leitor de feeds, leitor de notícias, leitor de RSS ou simplesmente um agregador. É um software cliente ou um aplicativo da web que agrega conteúdo da web distribuído, como jornais online, blogs, podcasts e blogs de vídeo. E um local centralizado para facilitar o acesso, consumo e visualização de informações publicadas na web. Isso é o agregador de notícias. Temos exemplos aí na tela de vários tipos, alguns muito conhecidos, como o Flipboard. Veja bem, um dos problemas que o agregador de notícias ou uma central de informações resolve é justamente essa enorme quantidade de informações produzidas e disponibilizadas na web. Tem uma afirmação bastante profunda e interessante que diz que os dados não dormem, eles crescem e se multiplicam exponencialmente. A quantidade de informação para cada uma dessas ferramentas aí, cada uma dessas redes sociais, é inimaginável. Então a gente produz muito conteúdo. E o agregador vai ajudar a gente controlar a seleção desse volume de informação. O outro problema que o agregador resolve é justamente poder ter num lugar só todas as informações que realmente importam para nós. Não se tem mais a necessidade de sair por aí abrindo os sites de nossas preferências e ler as últimas notícias em cada um deles. Com os agregadores de notícias e uma conta, o usuário poderá ter em seu celular ou laptop informações de todos os sites que têm preferência de conteúdo. Perceba, do lado esquerdo do slide, na imagem azul, tem até uma tartaruguinha para simbolizar a lentidão que era você sair pela web e acessar individualmente cada site que tenha algum conteúdo de teu interesse. Do lado direito, aqui em laranja, e o símbolo da lebre, para simbolizar a rapidez, com o feeder, o leitor, o agregador, você seleciona adequadamente quais são as fontes de informação que você deseja, cadastra no teu aplicativo de feed e você só vai no aplicativo. e já vai recebendo todas as informações de todos os sites cadastrados. O processo de busca de informação, sem uma aplicação de suporte, como é o caso dos agregadores de notícias, ela se torna muito cansativa e demorada. Não tem nem comparação. É preciso que o usuário tenha que visitar todos os seus sites de preferência individualmente, todos os dias, que pretenda se atualizar com as informações. Visitar sites já conhecidos ou novos, e antecipadamente ter que buscar, pesquisar no Google, alguma informação no Google ou no DukeDukeGo, em qualquer buscador de web, alguma informação nova, e conferir o que se passa nas redes sociais, que também são informações oriundas dos próprios portais da web. Rede social não é um gerador de notícias, é um difusor, a gente difunde a informação na rede social. Ela não é criada ali, a informação, ela é só divulgada. Claro, a gente pode fazer isso, mas a gente tem que ter autoridade para publicar o conteúdo. Então a rotina diária é essa, visitar os sites, buscar novos sites, pesquisa no Google, conferir as mídias sociais, para aí sim você se manter informado. Muito demorado, muito trabalhoso. E o que eu preciso ter para usufruir da facilidade de ter as informações que eu desejo, concentradas em um só lugar, em uma só ferramenta? Primeiro, você tem que ter um aplicativo, que pode ser web, móvel ou desktop. E segundo, os links de inscrição dos sites de interesse, para que sejam cadastrados no aplicativo. A partir daí, pode-se consultar a aplicação, a hora que tiver interesse em saber sobre novas informações. Aqui nós temos exemplos de aplicações web, ou seja, aquelas que a gente pode abrir no navegador. O Coma Feed, o FeedBrawReader, o ComaReader e o FeedBunch. Aliás, ComaReader não, é outro nome dele, a gente vai ver agora. Vamos abrir aqui o Coma Feed, por exemplo. Ele na web, ele abre dessa forma, nesse formato aqui. Vou aguardar um pouquinho. Esse é o Coma Feed, já fiz algumas coisas aqui para demonstrar para vocês. As informações aqui, a partir do momento que eu inscrevo, já vai estar todo o tempo vindo, chegando notícia aqui. Esse foi o Coma Feed, vamos ver o FeedBraw. O FeedBraw, na verdade, é essa aqui, essa extensão do Chrome, que eu clico nela e ele vai abrir o FeedBraw. Essa aqui do site, é quando eu não tenho ainda instalado, que eu venho aqui, eu instalo no Chrome, ou no Firefox, ou no Vivaldi. Agora, como eu já tenho a extensão instalada, eu clico na extensão, aqui, e ele abre para mim o FeedBraw. Eu venho aqui para todos os feeds, todos os itens, e ele traz para mim os artigos que foram publicados nos sites e que estão aqui cadastrados, os feeds deles. A gente vai aprender aqui, na exposição da ferramenta, a fazer esses cadastros. Então, Coma Feed, FeedBraw, vamos ver esse aqui, que eu esqueci isso, Clone Reader. Esse é o Clone Reader, também é web, olha só. Eu não preciso instalar nada. As ferramentas web, significa que eu não preciso instalar nada. Eu posso acessar a ferramenta via navegador. Eu tenho que ter a conta, claro, nessas ferramentas, para poder usufruir dela. Mas são ferramentas livres, de código aberto. Não tem limite, por isso que são livres e código aberto. As que não são código aberto, às vezes são só livres. Elas têm uma limitação, tipo, cadastra só 50 feeds, tem um limite. Os limites são estúpidos, besteira. Então, eu estou aqui sugerindo as ferramentas. A única ferramenta aqui que eu sugiro, que não é código aberto, é o Google, que eu estou buscando as ferramentas. As informações, mas o resto é tudo ferramenta livre, tá? Código aberto. Não tem limite, usa de graça. Então, esse é o Clone Reader. A outra quarta ferramenta, que é o FeedBank, ou Bunch, né? Também é outro agregador de notícias, que você utiliza no navegador, tá vendo? Super simples, você clica na notícia, ela vem aqui. Se quiser, clica na notícia e ela abre para você ler, ela completa. Então, é muito, é uma ferramenta muito potencial de produção, tá? Aquelas anteriores são as aplicações webs, né? Essas aqui são aplicações móveis. Tem o Simple News, isso é no Android, tá? Mas, com certeza, no Apple deve ter disponível alguma livre. Todas essas três aqui móveis são livros também, open source, tá? Código aberto, não tem limite. Simple News, o News 360 e o Seasmic Reader. São três ferramentas para celular, muito interessante para fazer concentração de notícias. Aqui são as aplicações de desktop. Eu coloquei três aplicações, né? Por ordem de importância. O QuietRSS, que é considerado hoje o melhor agregador aberto, open code, né? Código aberto e software livre. E ele realmente tem um visual muito bonito, que bate todos os outros, né? Esse Aggregator, antigamente, era top, mas começou a ter alguns problemas em algumas distribuições Linux, inclusive no próprio Windows também. Eu tenho esse QuietRSS, eu tenho o... esse daqui é o Liferia, né? Liferia, que é outro agregador também, muito interessante também. E o Aggregator, o Aggregator é muito legal, né? Só não tem para o Windows, o Aggregator. Quando a gente está interessado em descobrir alguns sites, né? Alguns bons sites que a gente possa consumir informação de qualidade, normalmente a gente faz esse tipo de busca no Google, ó. Lista dos melhores sites brasileiros de saúde. Então, quando a gente vai lá, geralmente já vem aqui no início, um artigo que alguém publica, fazendo esse tipo de exposição, né? Oito sites para profissional de saúde se manterem atualizados, né? Então, a partir do momento que a gente já descobre, poxa, quais são os sites mais acessados, né? Então, a gente já tem condições de ir nesses sites, checar o tipo de informação que ele publica, se familiarizar com o conteúdo, para saber assim, poxa, esse conteúdo é bacana, e aí então eu vou pegar o feed dele, né? Outro tipo de busca muito feita são os de tecnologia. E logo de cara já vem os melhores sites de tecnologia do Brasil. Se você quiser buscar no exterior, também não tem problema, porque, na verdade, os sites no exterior são melhores até, principalmente no que se refere à tecnologia, né? Mas saúde é mais interessante o Brasil, né? Os brasileiros, porque já tem abordagens mais locais, mais adequadas para a gente poder cuidar da saúde da gente, tá? Outra busca muito intensa é a lista dos melhores sites brasileiros de marketing digital. Também vem uma lista grande aí, a Marta Gabriel ali, né? Viver de blog, resultados digitais, o HubSpot. Então, muito site de conteúdo interessantíssimo, que você, por ter interesse em ter a informação, vai avaliar cada um deles, ver qual é o que te interessa, para poder pegar os feeds, né? Os feeds, é feed e RSS, né? Quando a gente vai no buscador lá, que põe assim, feed RSS, né? O feed é o nome do processo, que é alimentador. E RSS é como se fosse um protocolo, né? Que é embutido no site, e que é uma referência para o agregador ir no site buscar. O site atualiza lá a lista de feed dele atualizada, a lista de RSS, e o nosso agregador vai lá nessa lista e busca. Pela inscrição do RSS, que ele tem aqui, né? Do canal, ele vai lá e pega as postagens atualizadas, e traz para o agregador. Então, o feed é a técnica, e o RSS é o protocolo. São as regras digitais. Então, é isso. A gente busca quais são os sites que têm informação que nos interessa. Outra forma de a gente fazer a busca também, né? Por exemplo, é colocar Cnet RSS Feeds. Quando a gente coloca Cnet RSS Feeds, a primeira coisa que vem é a página de feeds do Cnet. Que é essa que eu coloquei aqui no print screen da tela. Olha só. Então, o que é que eu posso fazer? Por exemplo, tem inscrição para game, para produtos, para podcasts, né? Para vídeos, né? Para notícias. Então, o que é que eu faço se eu quero esse... Se eu clicar nele, olha o que acontece. Ele vem justamente com os artigos que estão indexados no último feed dele, né? O que é que eu faço, então? Eu clico com o botão direito aqui, copio o endereço do link. Eu vou dar o exemplo aqui para vocês, usando o Quiet RSS, que eu instalei na minha distribuição Dipping, né? Baseado no... Porra, esqueci. Baseado no... Baseado do Ubuntu. Mas vamos lá. Eu copiei lá o... Lá no site, eu copiei aqui o que era as notícias da Cnet. Então, eu vou lá, copio o endereço do link, venho na minha aplicação, vou acrescentar o feed. Como eu copiei para a transferência, ele já traz para cá, eu avanço, ele pega as informações lá, dá o próprio nome Cnet News, e eu posso concluir. Pronto. Eu clico aqui, está aqui todas as publicações de news, né? Notícias do Cnet. Eu venho aqui, se eu quiser, eu clico na informação aqui, para ele abrir aqui, ou eu vou lá para o navegador. Ele abre uma aba aqui de navegador, com aquela notícia. Está aqui, os melhores jogos grátis agora, para Xbox, Stagger, e vai embora. Que é esse aqui, Best Free Games. Como o meu, o navegador Chrome, ele tem aquela tradução para o português, bem aqui, ele traduz para o português, automaticamente, então já vem traduzido do inglês para o português. sem limitações de linguagem. Ok? Então esses são os canais, tá bom? Esses são os canais do Cnet, que eu posso escolher individualmente, qual é o meu interesse. Outro que eu posso dar de exemplo aqui, por exemplo, é no TechCrunch, que é um big, de um site, de tecnologia americana. Vamos lá. Eu ponho o TechCrunch RSS Feed, e ele traz para mim a página das inscrições, que eu posso querer me inscrever, no meu agregador. Aqui. Ele vai traduzir, pronto, financiamentos e saídas, social, móvel, aparelhos, Europa, empresa, Green Tech, tecnologia verde. Eu vou pegar esse Green Tech, copiar o endereço do link, vou lá no meu agregador de notícias, acrescento o feed, já vem para cá, eu avanço, pronto, e concluo. Está aqui, vem todas as publicações, do TechCrunch, que se refere a tecnologia Green, tecnologia verde. Não é? Super fácil, super simples. já abri aqui, deixa eu fechar aqui, legal, eu tenho que ir para o próximo slide, que é no caso do WikiHall. Olha, o caso do WikiHall, é que o ícone de inscrição do RSS Feed, que é esse laranjinha aqui, ele já está disponibilizado no site, tá? Então, eu posso acessar esse link de inscrição, direto da página. Ainda agora, nós estávamos pesquisando no Google, né? Eu botava lá o nome do site, não é o endereço do site, é o nome, né? Aí, botava assim, é... Metrópole, espaço, RSS, espaço, Feed. Aí, ele traz as páginas que ele encontrou no Metrópole, que tem as inscrições de Feed, e uma delas é as páginas das sessões, com as inscrições. Nesse caso do WikiHall, olha aqui, ó, tá vendo? Ele está aqui disponível já para mim. Ele também é disponibilizado através do ícone. Eu clico nele, olha o que acontece. Ele converte tudo para a publicação que está lá disponível, né? Posso fechar aqui. O que é que eu faço? Clico com o botão direito em cima do ícone, copio o endereço do link, vou na minha aplicação agregadora de notícias, e vou adicionar um novo Feed. Já vem para cá, porque eu colei, eu copiei para a área de transferência, quando eu venho para cá, ele já cola o endereço. Avanço. Ele mesmo dá o nome, artigo do dia, concluir. Está aqui, todo o WikiHall aqui, né? Criando um vídeo a partir de outros vídeos, costurar uma máscara médica, né? O WikiHall é um excelente site de tutoriais. Então, está ótimo, beleza? Consegui cadastrar o WikiHall, posso acompanhar o que eu quiser dele lá. Eu, daquela lista de sites, né? De saúde, eu selecionei três. Um é esse aqui, o Minha Vida. Ele coloca, é, basta que a gente coloque o Feed, a palavra Feed, ou RSS, no final da URL. Como está aqui, está vendo? Eu vou ficar aqui no Feed. Eu coloquei o Feed, depois do nome do site, está vendo? Está vendo? Barra Feed, aqui em cima, na URL. E o que é que ele me diz? Não tem Feed. Então, o que é que eu faço? Eu coloco, tiro o Feed, coloco o RSS. Pronto. Às vezes, basta eu colocar, após o nome do site, barra Feed, ou, barra RSS, para eu ter, é, as inscrições de Feed. Está bom? É, faço aquele mesmo esquema. Né? É, cadastro, vou lá, por exemplo, Minha Vida com BR, vamos lá. Eu venho aqui, ele já está aqui ou não? Não, não está. Então, vamos lá acrescentar. Eu faço assim, ó. Aproveito isso aqui, eu deixo aqui. Minha Vida, ponto com, ponto BR, vamos lá. Barra RSS. Opa, www.minhavida.com.br, barra RSS. Avanço. Beleza, já deu o nome Minha Vida, concluo. Ó, está aqui, vem tudinho aqui, ó. Como visitas proibidas, família, conhecem recém, com visitas proibidas, família, conhecem recém-nascido da janela, não sei o que. E está lá, está lá no site, né? Se eu for colocar o site, Minha Vida, Minha Vida, ponto com, ponto BR, deve estar aqui já, está lá. deve estar por aqui, a notícia, família, não sei o que, quimioterapia, deixa eu ver aqui, familiar, bem-estar, Minha Vida, Rinite, aqui é o carrossel do site, né? Ainda agora eu estava verificando no site, e eu vi a notícia lá, família, né? Com certeza está lá. Dedos dos pés inchados, enfim, com certeza, essa informação aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, eu clico duas vezes aqui, está aqui, com visita proibida, eu posso abrir, isso aqui no navegador, pronto. Está aqui, o site, o artigo publicado, no site Minha Vida, ok? Beleza? Tá. Outra forma, né? É quando você tem que buscar, averiguar, assim como foi no WicHall, que estava lá o símbolo, às vezes não vem o símbolo, por exemplo, nesse Tua Saúde, ele tem o RSS, no canto inferior direito da página, então vamos lá, eu vou lá na página, e vou lá para baixo, no canto inferior direito, está lá, RSS, beleza, achei, está aqui, clico com o botão direito, está vendo aqui gente? RSS, clico com o botão direito, copio o endereço do link, vou na minha aplicação, adiciono um feed, já está aqui, avanço, ele já dá o nome, Tua Saúde, e eu concluo, pronto, gastroenterite viral, o que é, como evitar, e o que fazer, como é o feito, o tratamento, para a embolia pulmonar, e por aí vai, tá, por aí vai, você tem tudo, na mão, na mão, concentrado, coisas e operações rapidinhas, para conseguir efetuar, essas operações, a outra forma, quando as vezes, a gente não encontra, não está público, aí o que é que a gente vai, a gente vai fazer, a gente exibe o código fonte da página, e vai buscar pelo feed, vamos lá, eu acho que eu não coloquei, não coloquei aqui, o link dessa operação, então vamos lá, nesse caso, quem foi que eu fiz isso, com o pebmed, tudo bem, então vamos lá no pebmed, só um instantinho, vamos lá no pebmed, venho aqui, pebmed, pebmed, pebmed está aqui, estamos lá, nas notícias, beleza, venho com o botão direito aqui, e peço para exibir, o código fonte da página, aqui eu faço um ctrl f, e busco feed, pronto, está aqui o feed, então eu sei que, esse é o endereço feed, aqui vem dos comentários, no comentário, não interessa, interessa o artigo, então eu venho com o botão direito aqui, copio o link, vou lá na aplicação, adiciono o feed, já vem para cá, avanço, ele chama de próprio pebmed mesmo, pronto, pebmed, aqui as publicações, do pebmed, do site, beleza, essa é outra forma, de achar o feed, ou rss, que as vezes é feed, mas as vezes é rss, tá bom, então esse foi aqui, agora nós vamos, utilizar a busca, do Google, depois da busca do Google, nós vamos usar, o alerta do Google, para poder cadastrar, no nosso agregador, o feed, que foi gerado no alerta, essa dica é uma dica fantástica, porque a maioria das pessoas, não tem esse conhecimento, então vamos lá, eu vou lá para o buscador, que foi que eu busquei, eu busquei, coronavírus, últimas notícias, nos sites de governo, seja federal, estadual, municipal, tá, tanto que por aqui, tem em São Paulo, saúde, gov.br, é do governo federal, sp.gov.br, é do estado de São Paulo, beleza, então, eu fiz, essa busca, busquei, no Google, notícias, sobre esse tipo, de informação, aí o que é que eu faço, eu vou lá no alerta, eu abro o Google alerta, pego essa busca que eu fiz, eu achei que ficou muito bacana, porque assim, você vem no buscador, faz a busca do jeito que você quer, faz uma sintonia fina, das palavras, dos operadores, se você tiver conhecimento dos operadores, então, aí você desenhou a busca legal, como você quer, é aquilo ali, que você quer que, ele seja informado, periodicamente, aí você vem, pega, essa cadeia, de, de busca aqui, que você criou, vai lá no alerta, ela já está aqui, inclusive, tá, mas eu vou deletar ela, para a gente fazer de novo, eu colo, aquela cadeia, aqui, e ele vai me dar uma prévia, do que acontece, porque, aquele ensaio da busca, você pode fazer aqui, internamente no alerta, mas se você quiser, você pode fazer o ensaio na busca, fez o ensaio, achou os termos ideais, copia, a cadeia, vem para o alerta, cola, e aí, você pede para mostrar as opções do alerta, você, a frequência que ele dá aqui, no máximo uma vez por dia, não, é a cada nova ocorrência, para que você seja notificado, no agregador, no exato momento que a notícia sai, não é instantâneo, é só depois, com um retardo, no máximo de 5 minutos, é que essa notificação, fica e chega no teu agregador, mas é praticamente instantâneo, normalmente, e por que eu vou querer uma vez por dia, se eu quero ser, uma vez por semana, é pior ainda, eu quero ser notificado, sempre que ela ocorra, sempre que essa, 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 essa cadeia seja obedecida, na resposta da busca, eu quero que, eu quero ser notificado, né, a origem, a origem, e aqui eu venho, faço uma, uma referência especial, ao, ao notícias, tá, se você quiser, fazer, é, alerta de notícias, no Google notícias, você vem na busca aqui, do alerta, faz a busca do que você quer, e seleciona notícias, tá bom, aí esse feed que vai ser gerado, vai ser só para o Google News, mas eu quero que seja para qualquer um, então eu ponho no automático, ele vai buscar no Google News, nos blogs Google, do, da blogosfera, na web, na web, né, em qualquer site, é, vídeos, no Google Books, no, né, nos fóruns, que, que houver, e no Google, é, Stock, que é o Google Finanças, então é automático, em qualquer um deles, tá bom, eu deixo então automático, o idioma, é, você pode botar qualquer idioma, né, já que o, o, o Google traduz, mas assim, é, muita coisa, com certeza, vai ser muita coisa, eu prefiro no português, deixa aí, qualquer coisa, eu ponho especificamente, em mais duas, três, quatro línguas, línguas que eu queira acompanhar, porque às vezes, o assunto, não é que eu entenda a língua, mas é que o assunto, vem daquela região, né, tanto que tem a região aqui, ó, eu fó, vou botar, eu deixo qualquer região, porque aí, são sites que estão, é, é, estão, assentados, em, 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 provedores, em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo, desculpa, porque às vezes, o cara é brasileiro, tá lá na Itália, e tem um provedor lá, então a língua é português, região, qualquer uma, né, quantos, são os melhores resultados? Não, porque essa discriminação, pega tudo, tá, eu gosto de pegar tudo, para saber tudo, aí aqui sim, aqui é o segredo, ó, ou eu geralmente, se usava muito, para ser recebida a notificação no e-mail, mas, é, o feed agora, com o agregador, né, é uma boa opção, aí eu crio o alerta, criei o alerta, até aqui, o que é que eu faço? botão direito no feed, copiar endereço do link, vou lá na minha ferramenta, adicionar o feed, ele já está aqui, olha, vocês veem que é uma identidade única, né, é, vem os feeds, e uma referência numérica, uma cadeia numérica grande aqui, tá certo? Peço para avançar, e ele dá o nome da própria busca, presta atenção, alerta do Google, coronavírus, última notícia, site do Google BR, beleza, conclui, pronto, toda vez, a partir de agora, que pintar alguma coisa, no site do governo, que fale sobre o coronavírus, vai aparecer aqui, tá bom? É só acompanhar, se você quiser, de repente, ficar brincando aqui, vai dando o F5, para ele atualizar, ó, tá vendo, como ele atualiza, olha o reloginho aqui, tá vendo, fazendo F5 aqui, ou botão direito, e tu atualizar o feed, pronto, e ficar brincando aí, até ver, qual é a próxima postagem, né, sobre o coronavírus, beleza? Então, esse é o uso do alerta, o alerta é uma ferramenta fantástica, tá, poucas pessoas conhecem, e poucas pessoas sabem, que existe, esse alerta no feed, tá bom? ó, ó, essa foi a minha contribuição, é, espero ter, despertado em vocês, o interesse de buscar informações, da melhor maneira, sou escritor, desses dois livros, que vocês estão vendo aí, o endereço é encurtado, né, leva até a página, por exemplo, do Google, e leva até a página, do meu amigo, que editou esse meu livro, pra mim, o Julio Batista, é um grande, escritor, ele tem aqui, vamos dizer, 10 mil livros, 9.950 mil livros, é dele, tá, o resto é dos outros, o cara, é, vai, metralhadora, a mente dele, é uma metralhadora, de conteúdo, vai saindo, e gerando um monte de livro, esse meu livro, tem 300 páginas, vamos dizer, 332, ele costuma escrever, livros de 600 páginas, o cara, é um louco, beleza, é um maluco, beleza, mas aqui tem, o livro, né, que você pode comprar, no Julio Batista, esse é o do Google, né, muito além da busca, como usar mais recursos, do Google, na verdade, toda a informação global, a distância de um clique, eu dou, eu faço aqui, uma abordagem, didática, é, básica, muito boa, pra quem, quer, consolidar, conceitos básicos, da área tecnológica, tá, muito bom, esse livro, e eu publiquei também, o Duke Duke Go, o Ganso Vestido de Pato, uma experiência coletiva, esse tá no Amazon, tá, é o único livro, até agora, no mundo, em português, e eu acho que não tem outro, em outra língua, que fale sobre o Duke Duke Go, foi um trabalho de pesquisa, muito intenso, porque são poucas informações, que você encontra, do, do Duke Duke Go, a não ser no próprio site deles, e assim mesmo, muito restrito, muito restrito, eu acho que é o único livro, tá, sobre o Duke Duke Go, é uma ferramenta fantástica, é de software livre, né, é um código aberto, com participação, por isso, uma experiência coletiva, o usuário participa da construção da ferramenta, é muito interessante você descobrir esse buscador, ele é muito legal, muito bacana, e você mesmo que não saiba a programação, você pode contribuir com instruções de busca e resultado, né, por exemplo, quais são as teclas curtas do Windows, você pode montar tabelas lá, na programação, que quando o cara botar assim, cheat sheet Windows 10, aí ele pá, gera uma tabela, construída por você mesmo, sem saber programação, vale a pena quem quer brincar, de desenvolver alguma coisa, sem saber programação, Eu quero agradecer novamente, e você que está ouvindo, e assistindo essa palestra, por ter me dado esse prazer até aqui, espero ter colaborado com vocês, tá, o FliSol agradece também, um grande abraço.